Olá, boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui no sítio Picadas, na residência do nosso amigo Emmanuel Brito, né? Que você é pai do Hortêncio, né? O Hortêncio, ele vem de gado lá também na feira de São Benedito. Eu vim fazer um visitar ele aí, ele que tem um viveiro ali também. Aí, qual é que está a venda? É os dois nerolos lá. Dá para entrar lá? Dá para o manso? Vamos entrar lá. Esse aqui é o nerolio pintado, é? Esse aqui ele não está vendendo, não? Ah, está vendido. O nerolio pintado aí. Muito bonito aí o nerolio pintado. Esse aqui é o... É os dois nerolos. A manso de carro já. Você não sabe quanto é que ele está pedindo não, né? Aí, sábado, ele vai levar para a feira aí. Aí, esses aqui tudo é para vender, né, meu irmão? Tudo é para vender. Você vai dar agora com ele. Ele... Ah, trouxe aí. Meu amigo, e a distância para ele levar lá para a feira do gado é grande, né? É grande, mas tem um rapaz da Biafina, o Tulio, ele vem dos caquinhos ali, né? leva o reboque, né? É. Às vezes eu já vi, eles já foram já... Ele levaram até no carro do gado. Pois é. Aquele reboque que ele levaram, ele rendelo. Aí é aquela junta ali, manso de carro. Manso de corda também. Tábuda já vai levar lá para a feira. Aquele, a corme amarrado. E ali tem É quatro garrotes, né? Quatro garrotes Quatro garrotes E aqui vocês tem muito Muito capim, né? Dá pra criar até mais Tem um de amargo Tem muita massa E aí você passa tudo na forrageira Aí também É, tudo forçado Esse garrote é todo manso De corda aí E meu amigo Também cria muito estrumo, né? Pra botar na plantação Aí também Tem muita cana plantada, né? Não, cana não tem não Mas não é capim Só aí que ele arruma Os outros cortes Aí o seu terreno aqui é grande, né? É, mas ele é Cinco hectare Aí aqui é o poço profundo, né? É, é o poço profundo Aí enche essa caixa aí, né? É Aqui é o viveiro, né? É da família, né? Todo mundo trabalha aí Aqui é laranja mel rosa, né? É laranja mel rosa E assim ele tem pra revenda também, né? Que vocês também produzem, né? Tem Porque tem muita gente que faz só É compra pra revender É E a variedade aí é grande É pata de elefante, né? Isso aqui, né? É pata de elefante Bora olhar aqui Ele deixa o nome tudo? É, aqui é morango Ah, tá os pés de morango aí Esse aqui não sei o que é o nome Isso aqui é Bota de elefante Os morangos Nós chega lá olhando aqui Isso aqui é Pé de caju, né? Isso aqui também não sei o que é o nome Não tem essas coisas aqui Esse aqui é Mas é pra decoração Que não dá fruto, né? É, não Isso aqui é flor de cultura A verdade é quanto tem um parque Ah, esse aqui é o Tangerina mexerica É laranja Kika, né? É E a variedade é grande aí Esse aqui tá parecendo aqueles pés de Natal, né? Não, é que não tinha que ver o nome, não É a variedade é O abacate O abacate, ele tem muita saída, né? O abacate vende muito aí Sempre o pessoal tá procurando É, vem gente Tem gente que leva muito Dá uma passada mais por aqui Aí se não tiver um poço profundo Não tem como Não aguenta aguar isso tudo, não Aqui é mais Pé de abacate, né? Sim, pelo abacate já foi Agora nós vamos lá onde ele tá aguando, né? Aí a variedade é grande, rapaz Aí vocês trabalham mais com revenda, né? Vocês plantam Minha venda aqui, 95% são revenda E a variedade é grande aí Tem variedade de preço Esse aqui o que é? Esse aqui é a rosinha do sol É mais é pra decoração, né? Esse daqui É, ele é uma planta de sol Existente bastante a sol Que ela não tá florida ainda Mas quando ela flore Ela dá uma rosinha vermelha E ela é pendente também pra cesta E assim, as mulheres Gostam muito, né? Eu vejo aí Lá em casa Se a minha mulher quisesse colocar uma flor de cultura Ela colocava também Porque tudo diferente que ela vê Ela compra É esses assim Que é uns pequenos Cactos Só me chamam Suculenta É, suculenta Esse aqui é o pé de limão, né? É, o pé de limão já produzindo Rapaz, mas o tamanho dele Já deu um limão ali Já deu limão e tá florindo ainda no outro lado Rapaz, mas é incrível, cara O limão aí Só um pé Essa daqui é só pra decoração mesmo, né? O outro lado ali é que você tem mais pra Que dá frutos, né? É Vamos pra lá, né? Vamos pra lá A ponteira A ponteira mais é Pra lá e Vamos passar aqui O pé que não passa aqui, né? Ali no caso onde o Ovelha tá É É o cavalo pra fazer encher de manga No caso Porto Porto encher Como é que chama? Opa Aí ele Você tá fazendo o que aí? Agora é tirando os matas É capinando aqui Essa manguinha Ai, é Mas não falta é serviço, né? Falta não Aí com quantos dias ela já dá de novo O matinho sai ligeiro Uma semana já tá aí de novo, ó Daqui Oito dias, né? Oito dias Oito dias Nós Tamo agarrado de novo Aqui, tirando Aqui é só pé de manga, né? Isso aqui É, aqui no caso é só os cavalo ainda pra enxertar Ainda tem que enxertar? É Daqui Daqui uns dois meses, três meses Aí tá no ponto de enxertia Com a espessura de um metro de altura, né? E a grossura de uns três centímetros pra dois e meio Essa daí é aquela manga vermelha, né? Aqui no caso é a manga Manga foice Que é a ideal pra fazer o cavalo No caso porta enxerto Aí pra fazer o enxerto A gente coloca a manga vermelha No caso a manga tome Ou manga coitel Ou manga rosa Ou manga palme Aí o que é que vende mais? É o pé de manga, abacate, né? Sai muito Ó, aqui como tem muitas variedades Não dá pra dizer especificamente O que é que sai mais, tá entendendo? Porque como tem muita coisa O cliente chega aí Por exemplo, leva Leva dez manga Leva cinco laranjas Leva dois crotos Aí sai tudo em variedade É, sai tudo em variedade Não tem especificamente Dizer assim Sai mais uma coisa Porque sai tudo junto É Que é mais é revenda, né? Aí o pessoal pega de tudo No caso como o pessoal Vem muito pra revender Aí leva Pode dizer assim No popular Tipo uma salada, né? É, leva de tudo De tudo leva uma variedade Dez muda, cinco muda De tudo um pouco Aquele lá O que é? Tangerina, né? Ali é a tangerina mexerica Já no padrão de um metro e dez Um metro e vinte de altura Já com Com alguns pés até floridos já Com a produção já E tem um ela menor também Bora olhar ela lá Tem um ela menor também Em variedade menor No sapo pequeno Aí meu amigo Comprando aí É quanto tempo Pra começar a produzir? Já tá no ponto, né? Da pessoa comprar, né? Pronto Uma tangerina dessa aqui O cliente levando Eu posso Posso garantir pra ele Que ela vai produzir Com nove meses Após o plantio No terreno dele Nove meses já começa, né? Exatamente Aí passando uns anos É que vai aumentando A produção, né? A tangerina mexerica Aquela laranja Que é bem docinha Você tem Tem os pés dela também Sai muito Laranja lima, né? Laranja lima Aquela laranja é boa demais, viu? É Ela é muito boa Aqui no caso Um pé desse daqui Já tá Já tá florindo É, tá aí Já vai dar Já vai dar os frutos, né? Depois eu vou lhe mostrar ali O pé da produção Já Vem ali Aonde é? É pra lá, né? Ah, nós vamos lá Aí aqui é a samambaia Que o meu nome é ali Pessoal, chama esses Que fica trepado assim Não, isso aqui é uma Peperoni Ali tem Tem uns calanjos Tem uma Peperoni variegato Aí depende Da variedade, né? Cada qual Tem um nome Essa variedade De laranja aqui Já é Laranja melancia Ela tem a folha Arriscada de branca Ela é O formato do fruto dela É tipo Tipo a melancia Vermelho, né? Não, não é vermelho É verde com branco A casca Aí dentro é normal Coisa muito boa Como é o nome desse Negócio aí Que parece a Essa Parece a babosa, né? Mas aqui é uma gave Agave Gave, né? É, uma gave É, tem muita variedade Vamos olhar lá O que está dando fruto Vamos Aí esse aqui É o abacate quintal, né? É Esse aí Você já enxertou ou não? Já está enxertado Já, né? É Daqui uns 15 dias Já está no fundo de comércio Aí também depende do cliente Porque tem cliente Que já fez Aquele bovinho assim, né? Já leva o lance desse jeito É muito bom Esse aqui o que é? Esse aqui é Abacupari É uma fruta Olha a fruta também Abacupari do precoce Com 2 metros 1,5 metros de altura E já produz Tá Ah, está aqui Aquela mesma lá, né? Está aí a tangerina já Está aqui a produção já Tangerina É a produção Ela é bem rápida mesmo Porque antes demorava bem um tempão, né? A pessoa comprava Pois é Eu vou mostrar aqui Esse aqui o que é? Aqueles pé de... Isso aí é pé de eucalipto madeira Ah, é o eucalipto madeira Esse aí fica enorme Esse aí Aí, galera O eucalipto madeira Esse aqui é bem diferente, né? O que é esse aí? Isso aí é o croto laranjeira Dá fruta também? Não, é só Para jardim Para jardim Para jardim Para jardim Aí está aqui um aí Famoso laranja melancia Já produzindo É laranja melancia Acho que eu comi uma lá na feira Ele estava com um carro de boi lá Tinha levado uma E era bem docinha a laranja Ela era meio avermelhada É a laranja sanguínea aquela Aí foi, né? Foi Aí esses aqui já é o pé de abacate Que você plantou Isso aí Já é para fazer a produção de um cheiro Ah, você tira daí, né? Exatamente Está com quanto tempo um pé desse aí? Esse daí está com sete anos Ah, está com sete anos Mas produz bastante, né? Ele produziu com um ano Ah, já com um ano já produziu? Todo ano ele dá Esses pés aqui Dá quarenta caixas Todo ano E é porque são poucos os pés, né? Quarenta caixas São poucos E também E tem um abacate aqui, né? Grandão, né? Os abacates dele Aqui já A produção mesmo dele vai ser só lá para novembro Em novembro, né? Essa flor que está aí É isso aí, muito bonito Meu amigo Aí o telefone para contato? O telefone para contato é 993-23-14-00 O nome do sítio aqui é? Sítio Picado Viveiro e Floricultura J.A. Organização Zequinha É só entrar em contato Quem quiser encomendar, né? Vim aqui Que você trabalha mais É com revenda, né? Revenda Aí muita gente compra de fora, assim Vendo para Piauí Aqui na região do Nosso Ceará Sertão, Viçosa Guaraciaba Ipú Poeira Santa Quitéria A procura é bem grande, né? É porque revende, né? É mais fácil revender Do que fazer Que é trabalhoso Certeza Aí tem um Já no consórcio Tem um produtor que produz Aí Eu já entro com a produção E Vendo aqui O pessoal já pega para vender Aí já pega feito E vai embora Já ganha livre, né? É E eu também vejo Que não tem como Uma pessoa produzir e vender Porque Leva tempo também Para a pessoa Ficar na loja para vender Antes Eu produzia e vendia Na feira, né? Até porque Meu Renazinho é de produtor E revendedor, né? Aí eu vi que Na minha ausência Ficava a desejar aqui, né? Eu deixava de produzir E deixava de atender Algumas pessoas Porque tem Tem gente que vem E aí quer falar pessoalmente Com a gente, né? É, exatamente Aí eu opinei para Trabalhar mais Para revender E fazer alguma entrega E ficar diretamente aqui Aí também acontece Que a pessoa quer falar direto Com o dono mesmo Para Com certeza É tentar É tentar É tentar um menor preço mesmo Exatamente Às vezes Não, você pode negociar Com o meu irmão E quer a gente Não, eu quero você mesmo E dá para fazer Um desconto aí O que acontece é isso também É Obrigado aí Ótimo trabalho aí Meu amigo Bonito aí Muita Muita novidade É isso aí galera Senta o dedo no like É TV E nasce o drone É isso aí O nosso amigo Willi aqui Eu prometi Que eu vim aqui E deu certo Meu amigo Aí você está fazendo Na feira onde? No sertão Lá no Cabo dedo no cano Aí de todo lugar aí Dia de sábado, né? Uhum Aí o seu irmão Agora está indo Só agora Para a feira De São Benedito, né? Tá Pois tudo de bom Você quer mandar um alô Para toda a galera aí? Pode mandar um alôzão aí Para o Para o Rael aí Do Pneu Para o Rostezão aí Da feira de São Benedito Seu Eymar Para toda a galera Lá da feira do gado Rael, obrigado meu amigo Tudo bom Bom trabalho Você também